Ferritina! Seu médico já pediu o exame de ferritina pra você? Se não, ele deve pedir. Mas se ela vier alta, então quando que você deve se preocupar? Bom, a gente tem visto muita dosagem de ferritina elevada e de certa forma pacientes que ficam desesperados me ligando pra poder normalizar o exame, mas sem necessariamente entender o que que tá causando essa variação, essa ferritina alta. E atualmente esse exame tá presente muitas vezes na listagem dos procedimentos complementares solicitados como rotineiros por muitos médicos e nem mesmo eles entendem por que que tão pedindo. E por conta do aumento da prevalência da obesidade, da síndrome metabólica, do diabetes, da doença hepática gordurosa não alcoólica, que é a esteatose, é muito comum encontrarmos números muito altos. Mas e aí? E aí que a gente precisa ter cautela, gente, e foco na causa. Então a palavra aqui seria mais ou menos parcimônia, pra interpretar esse exame. É preciso que a gente foque no tratamento de base, ou seja, no problema ou na doença que tá causando esse aumento da ferritina, que na grande maioria dos casos, escutem bem, não é o excesso de ferro. A ferritina, ela é uma proteína que vai servir como reservatório das moléculas de ferro no nosso organismo. Ela tá presente em grandes quantidades em órgãos como o fígado, como o baço, como a medula óssea e o músculo cardíaco. Uma molécula de ferritina guarda mais ou menos aí 4.500 átomos de ferro. Então, a gente podia inicialmente pensar que um excesso de ferritina seria devido a um caso, por exemplo, de hemocromatose, que é uma doença que provoca aumento da absorção do ferro pelo nosso intestino, que é um problema que tem base genética ou não. Nessa doença, que é super rara, o excesso de ferro se deposita ao longo do tempo em diversos tecidos, causando danos, como por exemplo, no fígado vai levar cirrose, no pâncreas vai levar diabetes, no coração vai gerar arritmia e na hipóxise pode levar a deficiências hormonais múltiplas. Por exemplo, nos testículos masculinos pode causar hipogonadismo masculino, além do escurecimento da pele e problemas nas articulações. Mas olhando amplamente o quadro, vamos lá, vamos abrir essa cabeça. Quando a ferritina tá baixa, provavelmente não há um excesso de depósito de ferro no organismo. Porém, quando ela tá alta, não quer dizer que a pessoa tem problema com excesso de ferro, entenderam bem? Então, a ferritina é uma alteração inicial em um quadro de anemia, por exemplo, tá? O ferro tá baixo, ela tenta aumentar pra ver se consegue pegar mais ferro ali. Mas, por outro lado, o aumento de ferritina sem excesso de ferro no organismo pode acontecer em até 90% dos casos, ou seja, a grande maioria dos pacientes não vai ter doença hemocromatosa. Mas aí vocês vão me perguntar, qual é o motivo da ferritina estar elevada sem aumento de ferro no organismo? Bom, o que pode causar tal confusão, gente, é que a ferritina também vai ser uma proteína que vai se aumentar em diversas condições, como infecções, processos inflamatórios e alguns cânceres. Mas agora vocês vão entender por que eu tô falando de ferritina. O medoscopista variado tá falando de ferritina. Gente, a obesidade e a sinometabólica são reconhecidamente doenças que cursam com aumento da atividade inflamatória no organismo. Por isso é comum que tais pacientes portadores de obesidade e sinometabólica tenham aumento da ferritina em seus exames. E como 60% de nós está acima do peso, a gente consegue explicar essa epidemia de ferritina alta. Então, depois, em um próximo vídeo, eu vou explicar quais são os valores ditos corretos e o que nós temos que fazer, que a gente já deu um spoiler, tratar a causa base pra arrumar de vez esse exame de ferritina aí. Grande beijo e até o próximo vídeo.